Era por volta das 16 horas, quando ficamos diante de um grande engarrafamento no núcleo Cidade Nova. Quem seguia sentido a Nova Marabá teve de ter a atenção redobrada e muita paciência. As informações que se tem sobre este caso é que o congestionamento foi motivado após uma caminhonete passar pela ponte e apresentar problemas mecânicos. Quem tinha de passar pela ponte do rio Itacaiunas na tarde de ontem enfrentou uma grande fila de veículos com término após a praça do idoso. As imagens registradas de dentro do carro revelam detalhes da situação que acabou apresentando perigo, principalmente para os motociclistas. Apesar do problema mais à frente, o trânsito fluía lentamente. No local, estiveram homens da Polícia Rodoviária Federal. Neste vídeo, é possível conferir com clareza detalhes daquilo que gerou o problema no trânsito na tarde de ontem. A roda do veículo, que estava carregado de seixo e bastante deteriorado pelo tempo, se soltou. Neste caso, houve apenas danos materiais.